Olá, você está no canal noticioso aqui no programa Conexão BH. O meu entrevistado de hoje é um empresário de sucesso, ele comanda um grupo que você certamente se é cruzeirense, americano, torce para o boa ou é flamenguista, conhece. Eu estou falando do Fabiano Caseca, presidente da Multimarca Consórcios. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, obrigado pelo espaço. Isso aí, Fabiano, nós sabemos que você tem uma longa história, uma história de sucesso na área de consórcios, você inclusive presidiu a Associação das Administradoras de Consórcio Brasileiras, e é lá de Itapecerica, um cidadão atuante, foi candidato a deputado federal, teve 20 mil votos e está inclusive na suplência, na segunda suplência. O que motivou aí o cidadão Fabiano, o empresário Fabiano a entrar na política? Olha, a política foi a situação desesperadora que passa a política brasileira, né? Você assistindo a tudo isso, eu sou uma pessoa de atitude, eu não sei me calar diante de determinada situação, tenho uma capacidade imensa de me indignar com essas coisas erradas, então eu tinha um projeto, e continuo tendo, de ir para Brasília, unir aos bons, porque política não se faz sozinho, fazer diferente, trabalhar muito no combate à corrupção e na geração de emprego e renda para os trabalhadores brasileiros. Hoje nós temos aí 14 milhões e 400 mil desempregados, isso é muito triste, isso é muito pesado, um pai de família que não tem a oportunidade de trabalho para levar alimento para ele e para a sua família. Fabiano, eu sei que você dirige, além da Multimarcas, você tem também outras empresas. As suas empresas somadas geram mais de 4 mil empregos diretos. Se você multiplicar por 3, são 12 mil pessoas, famílias, pais de famílias que dependem aí da sua atividade. Contra para o nosso telespectador um pouquinho da sua história, que começou lá em Itapecerica, lá perto de Divinópolis, e veio para Belo Horizonte e daqui para o Brasil, com grande sucesso, com grande atuação nesse mercado. Eu sei que a sua empresa é a maior administradora de consórcios de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil também. Como é que foi essa história? Olha, eu sou filho de um pequeno fazendeiro, na verdade um sutiã, produzia café, criava os boizinhos, trabalhava na roça, levava produtos do sítio, da fazenda para vender na cidade para ganhar um dinheirinho. Meu pai nunca me deu um centavo sequer. Tudo desde criança, muito criança mesmo, comecei aos 7 anos de idade já a trabalhar, eu ganhava para mim e às vezes até para ajudar um irmão ou outro, porque eu sempre sou uma pessoa preocupada também com os outros, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, altruísta. Mas logo eu fui assumindo, meu pai era um pouco doente, foi passando os negócios, os pequenos negócios que existem, né? Em toda fazenda, em toda zona rural, existe negócio, eles fazem negócio, compra boi, compra vaca, compra café, compra arroz e vai fazendo aquela, eles chamam lá de catireiro, né? E eu senti que aquele mundo ali já estava pequeno. Eu queria um mundo maior, que me desse a oportunidade de estudar um emprego para eu ganhar o meu dinheiro honestamente como meus pais, meus avós me ensinaram. E um dia eu tomei a atitude de ir embora para a cidade grande. Peguei carona com o meu primo, Sussu, que é peão de rodeio, ontem, antes de ontem estive com ele lá em Itapecerica. Tá velhinho, mas tá forte ainda, mansão de cavalo aqui hoje. Então, e fui de carona para ele, para a cidade. E eu lembro, e aí você falou da questão do emprego, eu lembro que eu fui rezando para Deus, eu sou um homem de fé, pedindo que ele me desse um emprego que possibilitasse eu estudar, eu me manter na cidade grande. Esse Deus foi muito generoso comigo, porque como você disse, além de me dar o emprego, ele me possibilita hoje viabilizar o trabalho de mais de 4 mil pessoas. Isso me dá muito orgulho. Eu acho que isso justifica todo o meu trabalho de 14 horas por dia. Você também é advogado, administrador de empresa, tem mestrado. Sim, eu... Eu não tive essa história para o nosso... Eu não tive a oportunidade que... Eu não tive a oportunidade de estudar, né, na época certa. Eu costumo brincar que eu não tive pré, eu não tive quarto anos de grupo. Aí quando eu fui fazer o, então, Madureza, a moça falou que eu tinha a opção de entrar no segundo ou no primeiro grau, que eu poderia fazer direto. Aí eu falei, já que eu não tenho pré, já que eu não tenho quarto ano de grupo, eu vou entrar no segundo grau direto. Entrei, passei, consegui fazer as matérias, passei vestibular, passei em primeiro lugar no vestibular, na gama fila, no Rio de Janeiro e consegui me formar. Mas nunca parei de estudar, na verdade. Hoje, principalmente na área do direito, se você parar, você vai ficar bom, você vai desaprender. Daqui a um tempo você não sabe. Então, sempre estou fazendo novos cursos de atualização e estou levando para frente. Sempre compartilhei a advocacia com o trabalho. Maravilha. Fabiano, eu sou suspeito de falar de consórcio porque desde os 13 anos de idade eu acredito em consórcio, sempre tive consórcio. Enfim, o ramo de consórcio, como anda atualmente com a crise que o Brasil enfrentou e enfrenta na economia, as perspectivas são boas. Como é que está o ramo de consórcio? Olha, o consórcio, por incrível que pareça, a partir de 2008 surgiu a crise apertou no Brasil para a partir de 2008, né? E o sistema, ele tira vantagem da crise. Por quê? A crise, ela ataca primeiro o crédito, né? O crédito fica mais caro e seletivo. E o consórcio entra como uma alternativa de aquisição de um bem, um imóvel, um automóvel, um serviço. Então, desde 2008 que o sistema de consórcio vem crescendo muito acima da economia. No caso da multimarca, mais acima ainda, porque ela tem um plano, um projeto, um planejamento estratégico de expansão. Chegamos agora o ano passado em todos os estados da federação e atingimos agora, esse mês, 245 lojas. Então, ela vem no crescimento, vem apresentando. Nós tivemos aí, e aí o patrocínio dos clubes de futebol deu uma ajuda significativa, nós tivemos um crescimento de janeiro para fevereiro de 59% em nossas vendas. E tivemos agora, o mês passado, 37%. Então, nós estamos crescendo bastante. O negócio está bom, está aquecido e, como estamos expandindo, quer dizer, enquanto muitas empresas estão demitindo, nós estamos contratando. Então, está muito bem. Conta para o nosso telespectador, de quanto a quanto? Qual é o mínimo de um consórcio hoje? Tem consórcio de quase tudo, de moto? O que é um consórcio hoje mínimo e máximo? Olha, nós temos um consórcio de quase tudo, como você disse. Nós temos um consórcio de crédito baixo, por exemplo, para eletroeletrônico, você tem para pequenas motocicletas, você tem um consórcio de serviço, que é o mais recente, ele vem com a lei nova, a lei 9.775, não, 11.775, que trouxe aí o consórcio de serviço que não era permitido. E ele é bastante abrangente, porque ele é um crédito e você pode fazer para cirurgia, fazer cirurgia plástica, colocar silicone, pagar profissionais liberais, festa, festa de formatura, festa de casamento. Então, em termos, quantitativo ainda é pequeno, mas crescimento é um segmento que tem crescido mais nos últimos anos. Aí você tem na área do automóvel, caminhões, tratores, imóveis, crédito para reforma de casa, crédito para aquisição de sítio, chacra, fazenda. Você tem, são cinco segmentos que o consórcio atua e, no caso, a multimarca, ela atua com todos os segmentos. Tudo garantido pelo Banco Central? O Banco Central é o órgão regulador e fiscalizador e realmente exerce uma fiscalização muito dura, haja vista que saneou o mercado, tirou centenas de empresas do mercado assim que ele entrou a partir de 91 e hoje o mercado está bem, está bem posicionado sem nenhum problema. Fabiano, vamos voltar na política. Eu insisto em dizer, Fabiano teve 20 mil votos, uma vez eu falei para ele, para enfilerar 20 mil pessoas, não é qualquer um que tem essa quantidade, embora não tenha conseguido mandar, tenha ficado na suplência. Encerra ou continua acreditando que você pode contribuir para a sociedade através da política? Não, continuo, eu costumo brincar que eu fiquei sabendo que eu tinha perdido no domingo às oito horas da noite e na segunda-feira às sete horas da manhã eu já estava em campanha para 2022. E é verdade, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, lógico que é um assunto complicado, mas com essas eleições eu aprendi, porque eu sempre ajudei político, prefeito, deputado, vereadores, mas eu nunca tinha sido candidato a nada. Eu não tive essa experiência agora, aprendi bastante e vou tentar novamente. Eu quero realmente cumprir a minha missão de ir para Brasília, unir aos bons, porque ninguém na política sozinho faz nada, trabalhar muito para o país, trabalhar muito no combate à corrupção, trabalhar muito na geração de emprego e renda para os brasileiros. Essa é uma missão que eu tenho e quero cumprir e eu acredito que Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Se Deus quiser. Para encerrar esse bloco, o Fabiano participa lá também da confraria do Fogão a Lenha, do Roberto Contigio, que esteve aqui recentemente e nós sabemos que aquele ambiente ali é um ambiente de política. Como é que foi essa aproximação lá da confraria do Fogão? Olha, ali é um espaço realmente, eu até mudei o nome, eu não sei se você sabe, eu denominei ali de espaço democrático de convivência. É um lugar maravilhoso, o Roberto é uma pessoa extraordinária, a quem mandou um abraço. Ele consegue colocar ali, né? A esquerda, o mais ferrenho radical da esquerda com o radical da direita conversando em volta daquele Fogão dele. É uma coisa maravilhosa. Dali já saiu o grande projeto, ali já passaram grandes políticos, né? Governadores, senadores, deputados. Então é um espaço, antes de tudo, ser aquele espaço de aproximação, como é a finalidade primeira dele, mas é um espaço onde a gente sente bem. Ali é gostoso. A gente encontra os amigos, quantas vezes nos encontramos lá, né? Então eu gosto muito dali. Fabiano Cazec é sócio ou conselheiro benemérito do Galo, do Clube Atlético Mineiro, disputou a eleição para presidente, infelizmente não foi dessa vez. Mas como é que fica isso? É um candidato à presidência do Clube Atlético Mineiro e que patrocina o Cruzeiro, o Boa, o Flamengo, o América, isso aí é tranquilo, não afeta lá o... Negócio é negócio. Agora, quanto ao Atlético, é lógico que eu sou atleticano desde que nasci, sou conselheiro do Clube, conselheiro benemérito há muitos anos, fui candidato a presidente, vou ser presidente do Atlético, eu tenho certeza disso, mas infelizmente lá eu não tive o espaço. Eu fico até pensar, graças a Deus sou um cidadão de ficha limpa, a minha empresa, com 41 anos de operação no mercado, sem nenhuma mancha, e eu fiz uma correspondência para o Atlético, dizendo que eu era patrocinador do Cruzeiro, do América, do Vila Nova, do Boa e do Flamengo, e que gostaria de patrocinar o Atlético também. Mas você acredita que eu não fui merecedor de nenhuma resposta? Nem me deram resposta, né? Então, deixa pra lá. Mas tudo tem o tempo certo, né? As coisas acontecerem. O importante é que eu vivo perseguindo isso. Se eu, no final do ano, nós reunimos a diretoria da Multimarcas e sentindo que haveria espaço, porque a Caixa já tinha anunciado que ia sair do futebol, então surgiu essa oportunidade. A gente já entendia que era uma grande oportunidade, só não esperava que era tão bom como é, né? O negócio, as vendas foram lá em cima. A Flamengo, por exemplo, tem uma visibilidade a nível nacional, uma coisa impressionante. Eu viajando nos aeroportos, eu tô parecendo artista, as pessoas estão me reconhecendo, pediram pra tirar foto, fazer uma selfie, né? E o resultado tá bom. Eu tô gostando. O programa político, né? Ajuda, né? Ajuda. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o Fabiano Caseca, que é presidente da Multimarcas Consórcio. Não sai daí, não, hein? Olá! Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso, hoje entrevistando Fabiano Caseca, presidente da Multimarcas Consórcio. Fabiano, encerramos o último bloco falando aí da sua participação no futebol, né? E dos resultados disso, que foram positivos pelo que você disse. E Brasil? Como é que está na sua opinião o governo Bolsonaro? Vai ter melhoras ou você não está acreditando? Olha, o governo Bolsonaro é o seguinte. Eu imaginei quando, nas eleições, e que a resposta seria mais rápida, que nós teríamos aí um crescimento da economia, porque a situação estava muito complicada, né? Mas está meio lento no meu modo de ver. Bolsonaro está tentando aí uma coisa importante, que é essa reforma da Previdência. Evidentemente que alguém vai sofrer com isso, isso é natural, né? Mas temos que reformar. Se você fizer uma análise da expectativa de vida do brasileiro, quando foi feita a Previdência, e hoje você vê que ela subiu muito, e é preciso que tome atitude, porque senão vai quebrar. Agora, precisa negociar um pouquinho, né? Alguma coisa, tudo é política, e política é uma coisa que tem que se negociar. Mas eu acredito que vai passar e que isso só já vai influenciar, tanto internamente como externo. Então, o Brasil vai ser visto por outros olhos, quando tudo isso aí for aprovado, e eu espero. Mas alguns segmentos da economia, segmentos importantes, como o automobilístico, né? Ele já soltou, ele já está crescendo em percentuais não desejáveis, mas já melhorou bastante. O consórcio, como eu disse, está vindo bem, apesar da crise, ele tira proveito dessa situação, porque ele é uma alternativa de crédito, uma alternativa mais barata, né? Com prazo longo e menos burocrático do que o setor. Então, eu estou, assim, com uma esperança positiva e que acaba acertando. O início foi meio turbulento, né? O presidente tem uma maneira particular de governar. Então, até o pessoal entender aquilo ali, mas depois eu acho que, eu acredito que ele é bem intencionado. Então, é questão de pegar, achar o caminho. Eu costumo falar nas minhas palestras que na vida, seja no campo pessoal ou então profissional e na política também, quando você acha o caminho, você resolveu 90% dos problemas, porque aí só precisa caminhar. Então, eu acredito que vai dar certo. Na sequência, eu não podia deixar de te perguntar de Minas Gerais e Belo Horizonte. de estar acreditando no Zema e no Calil? Olha, o Zema é meu amigo, né? Meu companheiro. Tem uma empresa de consórcio também, como eu. Eu gosto dele. É uma pessoa séria, competente. Do bem. Do bem. Ele precisa aprender um pouco de política, né? Eu vejo algumas críticas em relação a ele. É com relação, o relacionamento dele com os políticos, com os deputados. É diferente. Ele vai entender breve que administrar a empresa dele é mais fácil porque ele manda e o pessoal obedece. E na política ele manda e tem que negociar. A hora que ele aprender isso, tem muita capacidade, é um cidadão honesto e muito competente e vai dar certo. Precisa contornar essa questão do relacionamento dele com a Assembleia Legislativa e aí ele vai começar a bombar e eu tenho certeza disso. Calil. Olha, o Calil, nós já vivemos, né? História dentro do Atlético, né? Ele era presidente, eu era presidente do Conselho Fiscal, né? Fiscalizava as contas dele. Ele me surpreendeu com a administração dele no início. Estou achando que ele perdeu gás. Eu não estou gostando de algumas coisas que estão acontecendo com a nossa cidade. Estou achando que ela precisa ser melhor cuidada, viu, Calil? Cuida melhor de BH porque ela é a base, é a sua base, viu? É isso aí. Está vendo que o homem tem vocação para a política, né? Fabiano, além de Minas Gerais, o consórcio Multimarcas, a sua empresa atua em praticamente quase todos os estados da federação. Quem é o chefe da performance, vamos dizer assim? Quem, além de Minas Gerais, que eu imagino que seja o seu mercado número um, onde a Multimarcas mais atua e que tem resultado? Olha, a Multimarcas já se encontra em todos os estados da federação e distrito federal. Temos 245 lojas. Ao contrário do que você imagina, o estado campeão é a Bahia. 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 Bahia é um estado grande. Nós temos lá cerca de 36 lojas. Temos um gerente muito eficiente também e ele vem matendo recordes em cima de recordes. Para você ter uma ideia, a Bahia, mês passado, ele fechou com 59 milhões de vendas e Minas Gerais com 36, que é o segundo. Então, é um estado realmente em que a Multimarca pegou muito bem lá e é muito bem administrado. Está na hora de patrocinar um time baiano, então? É, chegou algumas propostas aí, mas os daqui já tinham levado o dinheiro. Depois a gente vai dar uma prestigiada lá também, porque nós patrocinamos o Fortaleza também. O que motiva as pessoas a entrar num consórcio? Que documentação? Precisa ter comprovante de emprego? É, é um crédito e isso tem que ter renda, comprovar renda. Agora, um consórcio é menos burocratizado do que um outro financiamento qualquer. Você acaba adquirindo um consórcio, além de ser uma das grandes vantagens, ele não cobra juros, ele cobra taxa de administração, fundo de reserva e seguro, que somado fica infinitamente mais barato do que qualquer outro tipo de financiamento, inclusive o subsidiado pelo governo, no caso de imóvel. Isso é bom que o nosso telespectador, porque tem uma conversa de que tem que pagar taxa, não, 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 é muito mais barato. Vou dizer assim, 4, 5 vezes mais barato do que qualquer outro financiamento. O custo total, né? Ele, você faz consórcio quase de tudo, ele tem prazo low, porque a administradora tem a liberdade de formar os grupos pelo prazo que ela entender e aí ela vai seguir o mercado. Você alongando o prazo, você reduz a prestação, ou seja, fica mais fácil, a prestação passa a caber no bolso do consumidor. Haja vista que antigamente as pessoas lá da classe, sei lá, CD, não comprava consórcio e hoje as da classe E estão comprando. Por exemplo, na minha fazenda, os funcionários lá, todos têm consórcio. Então, todo mundo hoje compra consórcio, porque tem consórcio quase de tudo e todo mundo quer o seu carrinho, quer a sua casa, é um investimento, né? Ele, enquanto não contemplado, ele se torna assim numa poupança programada, porque ele é uma prestação e você tem a obrigação de pagar. Quando você vai fazer uma poupança comum, você acaba não fazendo. A primeira dificuldade, você acaba gastando. E o consórcio, como existe aquele compromisso do pagamento mensal, ele se transforma numa poupança programada. É isso aí. Fabiana, é de Tapecerica. O nome Cazeca, da onde o sobrenome Cazeca e o veio comercial, ele tem alguma ligação? Olha, o sobrenome Cazeca é que a minha família é Cazeca. Meu pai é que não era registrado, foi fazer o exército, então foi registrar. Como ele mesmo que o registrou, ele gostava muito da minha avó, que ele era um caçula, meio doentinho, era muito momado, né? Então ele trocou o Cazeca pelo Lopes. Por isso nós não assinamos Cazeca. Mas sou conhecido em toda a região como Cazeca. A Cazeca é uma família que eu já pesquisei a origem do nome Cazeca e não encontrei. Já vi gente que falou que é a origem italiana, que é turca, que é espanhola. Então não cheguei à conclusão ainda não, mas vou chegar. Estou achando que isso aí tem um veio turco aí, né? Pelo sucesso nos negócios. E um narizinho um pouco abatajado também, né? Quem sabe tenha. Mas é Itapecerica, uma cidadezinha pequena, gostosa. Uma cidade do centro-oeste bastante antiga, histórica e que deu uma filha muito grande, né? Que é Divinópolis. Divinópolis é filha de Itapecerica. Eu costumo brincar com os amigos lá de Divinópolis, né? Que saiu uma decisão aí do Supremo que revogou as emancipações todas dos últimos 200 anos e que Divinópolis vai virar a bairro de Itapecerica. Mas tem um espertinho lá que falou comigo, calma Fabiano, fica falando bobagem não. Você tá preocupado com os prédios que tá dando sombra em Itapecerica e eu deixo pra lá. Fica no vento. Olha que você vai perder voto lá em Divinópolis. Não, não, eu só ganho, eu só ganho. Você viu que eu fiz a defesa, né? É isso aí. Olha, o papo tá muito agradável. Infelizmente o nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer o Fabiano e pedir a ele que deixe as suas mensagens finais aí para o público do Canal Noticioso e do Conexão BH. É, primeiro agradecer o espaço, né? O espaço precioso. Não é todo dia que a gente tem um espaço desse para aparecer e contar a sua história. E a mensagem que eu tenho aí para os brasileiros em geral é que acredito, acredito no Brasil. O Brasil é imenso. O Brasil é um dos países melhores para se viver. Um país que não tem neve, não tem vulcão, aluviões, não tem nada, né? Essa corrupção que tanto nos chateia. Tem sinais aí, né? Nós estamos vendo aí ex-presidente, dois presos, né? Poderosos, empresários poderosos presos. Aqui é um país maravilhoso e nós precisamos acreditar e trabalhar muito. Olha, trabalho não mata ninguém, tá? É isso aí. Mensagem otimista do Fabiano Cazeca, presidente da Multimarcas Consórcio. Eu agradeço a sua participação, te convido para a próxima semana falando de mobilidade, cidade e variedades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!